Hino do Pinheirense Esporte Clube de Icoaraci, Belém, Pará, por Luiz Felipe Assunção Oliveira ou Luiz Zinho. Pinheirense Esporte Clube Azul e Brago Peque, 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 Peque General da Vila, és o azulão, és a estrela, és o Peque Pinheirense do meu coração, Pinheirense do meu coração Orgulho de Icoaraci em Belém Cem anos o teu time tem O abelado com o duro também Paraense e Pinheirense Eu sou com alegria Paraense e Pinheirense eu sou com alegria Pinheirense Esporte Clube Azul e Branco Peque, 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 Peque General da Vila, és o azulão, és a estrela, és o Peque Pinheirense do meu coração, Pinheirense do meu coração Orgulho de Icoaraci em Belém Cem anos o teu time tem O abelado com o duro também Paraense e Pinheirense eu sou com alegria